Pessoal, eu tô vindo de um bairro, que é o Pilarzinho, onde eu dou aula. Aí tem uma série de coisas interessantes, eu gosto desse caminho e tá uma tarde bonita. Acabou de passar um ônibus que é turístico, né? Aquele aberto em cima, que é típico daqui, assim, né? E aquele ali, ó, Vila Suíça, é o laranja, ele é os que vêm dos terminais para os bairros. Então é bem organizado essa questão de ônibus aqui, sabe? É por cores. E aqui a gente passa do lado de um parque, que é bem típico, que é o São Lourenço. Parque, acho que aqui já começa, mas aqui é um colégio. Mas enfim, acho que mais pra frente. Não, acho que eu não chego a passar na frente, agora deu um branco. Mas é um caminho que eu acho bonito, é bem arborizado. Bem arborizado. Umas casas ali no alto. É a Matheus Leme essa rua aqui. Condomínios fechados, ó. Umas casas grandes. É aqui, ó, é Colégio Bosque Mananciais. E naquela placa ali, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá lá à direita, Boa Vista, que daí é meu bairro. O meu bairro faz vizinho, não com Pilarzinho, mas com esse onde tem um parque, que é o bairro, o nome do parque, que é São Lourenço. Então lá, ó, né, Boa Vista. Vou dar já sinal, vou virar aqui. Aí teve jogos na escola, que eu dou aula agora à tarde, jogos interclasses. Aí eu saí mais cedo, eu tô indo casa mais cedo, assisti os primeiros jogos e... Eu tô indo pra casa. Dei uma fugida, assim, porque... Mas assisti, fiquei lá com as crianças, torcendo, meus alunos, né. Então aqui, ó, eu viro e vou lá pro meu bairro. Aqui ainda é o colégio, ó, Colégio Bosque Mananciais. É um colégio que tem... é colégio particular, né. Ele tem... não sei bem, assim, que pegada que é. Eu sei que é meio... ecológica, né. É um colégio. Eu recebia material quando editava um jornal. Eu recebia material sobre eles. Tarde bonita, né. Ó, casa antiga. Ó, tem umas casas antigas, assim. Eu acho muito bonito. Toda Curitiba tem essas casas antigas. Eu gosto das áreas verdes, do capricho das pessoas. Aí eu gosto, assim, da grama. Muito capricho, eu noto, assim, Curitiba. Sabe, a gente não vê lixo no chão. Tem outras capitais, outras cidades que eu acho muito sujas. Pelo menos as que eu conheço, assim. São Paulo, por exemplo, eu lembro que um dia eu fui pra Vila Mariana. Lembro que tinha um metrô lá. E daí, a hora que eu saí, era subterrâneo. Nossa, mas me chamou tanta atenção. Monte... ó, aqui é um terreno. Provavelmente eu saí com domínio aqui, alguma coisa. Aí, é... O que que aconteceu? É... a hora que eu saí... Ó, casa antiga. A hora que eu saí da Vila Mariana... No do metrô, melhor dizendo, estava, acho que, subterrâneo. Nossa, jornais, assim, bolos de jornais voando, assim, sabe? Aquilo me chamou atenção. Até hoje eu lembro. E lembrava também, sempre ligado à literatura, né? Que na Vila Mariana, era onde a personagem Virgínia, de Ciranda de Pedra, morava. Aí eu lembro, assim, da... Por conta do livro... É... Aí aqui eu faço... Corto aqui, tem a linha do trem. Aqui é a Divisas de Bairro. Do lado da linha do trem, do outro lado, já é meu bairro. Pra cá é... Acho que é o São Lourenço. Ainda é São Lourenço. E daí eu viro ali, daí é... Aí direita, daí já é meu bairro. Mas aqui tem que esperar um pouquinho. Uma tarde bonita, ó. Né? Um pôr do sol bonito. Eu gosto de imagens assim, tá vendo? Ó, quando eu pego as... As pontas dos postos, assim, ó. Aqui tá muito cheio de carro. Eu gosto quando tá meio deserto. Essas ruas desertas, assim, eu gosto. Gosto muito do pôr do sol. Pôr do sol bonito, não tá não? Essa rua que eu desço também pra ir na minha casa... Eu gosto dela também. Já ia dando sinal. Vou mostrar depois pra vocês. Então, eu acho, assim... Os bairros de Curitiba, da região norte, como que eu já falei, né? Principalmente são bons de morar, assim. É perto do centro. Não tem aquele fuzuê do centro. Tem ainda uns aspectos, assim... Cidade do interior. Sabe? Curitiba, no geral, tem, né? Tem muito aspecto ainda de interior, né? Tem trânsito, né? Tal, mas... Ainda é uma cidade meio provinciana, né? Em vários aspectos, assim. Comportamento. Coisa que... Não é como um elogio, né? É muito, assim, cheio de... Pessoas de extrema direita. Infelizmente. Sempre falando, né? Nessas questões, mas não tem como separar. E... E algumas células neonazista. Tem um povo meio fascista. Meio, não. Muito fascista. Felizmente. E aqui foi das cidades brasileiras. Fora da Alemanha. Melhor explicado. Olha que bonito, gente. Tem uma madeireira ali. Bem bacana. Foram clientes meus quando editavam o jornal. E aqui é a rua que eu falei. Agora eu vou reto, reto. Aí chego lá em casa. Mas... Teve comitê, né? Um comitê do partido nazista. Um prédio lá do centro. É... Ó, a vista que vem. Bem lá embaixo. Essa é a minha casa. Acho que foi a única cidade. Uma das únicas fora da Alemanha que teve o comitê do partido nazista. Isso aí é triste. E ainda hoje a gente vê, né? Tem gente aqui que se acha que... Entendeu? A República de Curitiba. Esse tipo de coisa. Se acha melhor do que o resto do Brasil. Eu acho assim... Eu tenho orgulho de morar aqui. Eu gosto daqui. Mas as outras cidades têm características legais também. Tem muita cidade. Muita capital. Bonita. Igual Goiânia. Nossa, a Goiânia é linda. Mais pra cima. O que mais eu conheço assim? Bom, Goiânia eu conheço, né? Sei que é bonita. Tem parentes lá. Já fui pra lá algumas vezes. Aí São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre. O que mais de capital? Eu queria conhecer o Nordeste. Aqui cruzando, daí logo ali é a minha casa. Nordeste eu não conheço. Queria conhecer. Tem muita bicicleta aqui. Gente que vai... Que anda de bicicleta. Eu vou cruzar aqui. E ali a vista, ó. Eu já filmei pra vocês. Agora eu vou deixar o carro pra cá. Na rua mesmo. Porque... É... Que legal. Aqui é a minha casa. Que é... Tem sombra, né? Então eu vou deixar aqui. Olha que bonito. Ali é umas pedras que eu coloquei. Pra prefeitura... Ai. Pra prefeitura coletar. Olha que bonito o pôr do sol. Então é isso.